Antes de passar para os comentadores, eu também gostaria de acrescentar uma ideia apenas de que um dos intuitos da pesquisa não era justamente constatar, óbvio, a presença das ideias conservadoras dentro de uma sociedade que se apresenta como conservadora e que justifica a dominação de classe que existe dentro do próprio país em que a gente está inserido. Essa é uma condição histórica, faz parte do nosso modo de produção e, obviamente, há uma correspondência da ideologia dominante dentro das classes trabalhadoras. Mas, em vez de fazer uma narrativa do deserto do real, o que a gente fez foi buscar as brechas e oportunidades que existem dessa mesma classe trabalhadora, no seio dessa experiência vivida que é comum a toda ela e que permitem que as ambições e as possibilidades sejam construídas a partir de novos paradigmas. Que estão colocadas no debate político, mas nem sempre aparecem como alternativas para essa mesma classe trabalhadora. Um dado muito relevante é que essa identificação que a categoria trabalhador, ela se coloca em contraposição com a categoria empreendedor. Mas nem sempre essa contraposição é colocada nos meios de comunicação, nos discursos políticos, enfim, na campanha de fake news e também publicidade que é feita pelos setores dominantes. Então, essa importância também de colocar a alternativa que aponte para uma transformação social também é uma provocação que a pesquisa traz nesse diálogo que a gente também fez com os entrevistados que participaram dela. Bom, eu queria chamar agora os convidados e as convidadas para fazerem alguns comentários sobre essa pesquisa, começando com a Adriana Marcolino, socióloga do Diese, que está nos acompanhando online. Queria passar a palavra para ela. Obrigado, Adriana. Eu acho que não precisa projetar, minha internet está muito ruim, eu estou caindo a todo momento. Eu queria fazer rapidamente algumas observações, alguns comentários em relação à pesquisa, só para não perder oportunidade. Mas eu acho que eu vou cair na metade da minha fala, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu primeiro queria parabenizar as fundações e a equipe que tocou a pesquisa. A pesquisa é de alta qualidade, trouxe informações muito relevantes para a gente atuar. Te escutamos, Adriana. Quer tentar novamente? Vocês estão ouvindo? Sim. Tá, então eu vou direto aos pontos aqui. Eu queria primeiro destacar a questão da insegurança financeira. Segundo a OIT, um dos indicadores de precarização do mercado de trabalho... O trabalho em todo mundo é o crescimento, mas o assustador, o número de trabalhadores abaixo da linha da pobreza. Ou seja, o fato de você estar ocupado, de você ter um trabalho, de você ter um emprego, não garante mais que você estará para além da linha da pobreza. E isso em países em desenvolvimento, em países desenvolvidos, isso é uma tendência de crescimento. Então, o debate sobre a insegurança da renda, eu acho que está em aderência, infelizmente, com esse quadro global de precarização do mercado de trabalho, reflete nessa preocupação da classe trabalhadora e dialoga com políticas que eu acho que são necessárias de fazer, como, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo. Um outro tema que foi destacado, o da saúde mental e da seguridade, eu vi que a Helena Abramo está aqui, eu acho que ela vai poder comentar uma pesquisa que eles fizeram com a juventude, mas eu gostaria de destacar como o Brasil é um campeão de acidentes no mundo do trabalho. No último período, pós-golpe, com o desmonte da seguridade social, da precarização do trabalho, da retirada de direitos e do desmonte da fiscalização, houve uma explosão de acidentes relacionados ao mundo do trabalho. Então, esse é outro tema que, às vezes, a gente deixa em segundo plano e diz respeito à vida do próprio trabalhador. Só que hoje, uma quantidade gigantesca de trabalhadores, fora da seguridade social, já está desligado o meu vídeo, vocês não estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Fora da seguridade social, esse problema toma uma dimensão ainda maior. Uma segunda questão é o aumento dos problemas relacionados à saúde mental, que tem os trabalhadores e as trabalhadoras. Tem maior dificuldade de conseguir, de fato, ter o diagnóstico em relação a esses problemas de saúde mental. Isso é muito maior. A incidência dos problemas de saúde mental no trabalho é muito maior entre as mulheres em ocupações feminizadas, como saúde e educação. E a gente não tem uma política que, de fato, possa atuar, ou que hoje, por conta de todo o desmonte que aconteceu, possa atuar de modo mais efetivo. A gente tem discutido, a partir da chamada da 5ª Conferência Nacional de Saúde, o ano que vem, o debate de um sistema nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, para que a gente possa integrar todo o sistema de saúde às demandas de saúde da classe trabalhadora. Quem está na formalidade e quem está na informalidade. Um último ponto que eu gostaria de destacar é a questão da sindicalização e da identidade de classe, que é outro ponto que me chamou bastante atenção, dos percentuais elevados de entrevistados que se identificaram como trabalhadores e que também declararam que gostariam de se sindicalizar. Recentemente saiu o dado de sindicalização no IBGE e uma trajetória de queda constante aí nas pesquisas da PNAD desde 2012. E eu acho que toda vez que divulga esse dado de sindicalização, o movimento sindical fica acuado, vamos dizer assim. Eu vi que tem alguns dirigentes aí, depois eles podem até comentar um pouco esses dados da sindicalização. Mas quando a gente olha para o debate do mercado de trabalho brasileiro, e acho que a pesquisa também aborda isso, e os quadros que eu queria projetar tratavam um pouco desse mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho super fragmentado, com trabalhadores em condições bastante distintas, com uma informalidade bastante grande, rotatividade, práticas antissindicais, baixos salários em que a sindicalização é um feito bastante heróico quando a gente consegue avançar. Então, considerando que a taxa de sindicalização é calculada sobre toda a população ocupada no mercado de trabalho, seja aqueles que estão formalizados, assalariados, CLT, estatutários, mas também os informais, o mercado de trabalho que hoje está com quase 42% de pessoas sem carteira ou na informalidade, é muito mais difícil no Brasil a gente elevar a taxa de sindicalização do que na Europa, em que esse número beira ali 10%, 15%. E que ainda a gente conta com esse contexto todo de rotatividade, praticante sindical, enfim. Então, é óbvio que o movimento sindical tem questões a resolver, ele tem problemas, não estou aqui, como se diz, passando o pano para os problemas internos do movimento sindical e da sua organização, da sua representatividade, que precisam ser resolvidos, mas tem características do mercado de trabalho heterogêneo no Brasil e precarizado que somam, adicionam novos problemas e dificuldades à sindicalização. Isso não quer dizer que seja uma desculpa para não sindicalizar, ao contrário, eu acho que a pesquisa inclusive traz elementos de quem compõe hoje a classe trabalhadora e de qual deve ser as novas estratégias para também trazer esses novos grupos de trabalhador, inclusive os que estão lá em formalidade, para a organização do tipo sindical. Eu vou encerrar a minha participação por aqui, porque está bem instável aqui, vocês estão aparecendo todos quadriculados, mas de todo modo eu parabenizo aqui, eu queria comentar, resgatar mais alguns pontos sobre a pesquisa dos aplicativos, mas como eu estou aqui muito instável na internet, eram esses os principais pontos que eu gostaria de destacar da pesquisa e novamente parabenizar a equipe que teve à frente desse processo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Adriana. A gente conseguiu ouvir você quase que totalmente, as observações foram muito interessantes, não só agora, mas também no todo desenvolvimento da pesquisa, com a sua contribuição, enfim, os seus aportes que foram fundamentais para a gente desenvolver esse esforço. Vou passar a palavra agora para a Cristina Marins, antropóloga do SEBRAP, que vai fazer seus comentários. Vocês me ouvem? Bom, primeiro eu queria fazer uma rápida correção, eu estou no SEBRAP por um período de seis meses, meu sotaque entrega, eu sou carioca, e eu tenho me sentindo mais carioca do que nunca, eu entro no táxi, falo bom dia, ele fala vai para o Rio, bom dia, eu nem chiei ainda, enfim. Mas a minha base tem sido o Erjo, o IESP. Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Mas eu queria começar agradecendo muito pelo convite, e eu sei que tem algo de protocolar no agradecimento, mas de fato, para mim é um dia especial, eu estou me sentindo muito privilegiada por estar aqui, porque há muitos anos eu me sirvo como pesquisadora, tanto das pesquisas feitas aqui nessa casa, pela Perseu Abramo, quanto das pesquisas do Giesi, foi muito bom ouvir a Adriana, e são pesquisas de fato inovadoras, que são, elas são interessadas, como o Jorge falou, mas elas não prescindem do rigor metodológico, e isso a gente vê nas publicações, eu tenho um diálogo com a Jordana e uma relação de gratidão, inclusive, porque ela também me forma como pesquisadora, eu me inspiro muito no trabalho que é feito nessa casa, então é desse lugar que eu vou falar, de alguém que está de fato muito, muito contente, alegre por poder participar desse debate. E antes de fazer os comentários sobre a pesquisa, propriamente dita, eu também queria saudar a iniciativa e a continuidade do CASME, que tem dado uma contribuição importante, é recente, mas eu espero que tenha vida longa, que se amplie, enfim, a gente precisa deles. Eu pretendo fazer uma fala breve, mas eu vou me cronometrar para não perder o rumo. É uma pesquisa, a pesquisa que está sendo lançada hoje, ela tem muitas qualidades. Eu vou ressaltar algumas que me chamam a atenção, e aí depois a gente conversa sobre elas. Bom, a minha fala vai ser dividida talvez em duas etapas, eu vou falar um pouco dessas qualidades, que eu acho que precisam ser colocadas, mas eu vou falar também dos desafios, enfim, de algumas questões que a pesquisa coloca para a gente discutir. A primeira dela justamente é essa, ela não abre mão do rigor metodológico, e ela é inovadora, sim, Jordana. Eu acho que não porque pesquisa classes trabalhadoras, na academia a gente faz isso já há muito tempo, há muitos anos, o Ibre tem uma iniciativa de pesquisa, mas ela faz uma coisa que é muito rara, ela combina quali e quanti, e ela faz isso na ordem certa, do meu ponto de vista, que ela primeiro entende um universo menor dos trabalhadores em maior profundidade, e depois ela vai preparada a fazer as perguntas quantitativas para um universo maior. Isso a gente não vê sempre, e isso dá resultados muito bons, que estão claros no relatório. Então, parabéns por isso, e obrigada por esse trabalho, ele é muito necessário para a gente entender a classe trabalhadora. Depois ela se propõe a fazer um diálogo com outras pesquisas já existentes. Então, não é assim uma pesquisa que aparece no vácuo, a análise leva em conta outras pesquisas que já foram feitas, e ela leva em conta as mudanças no mercado de trabalho. Não é um retrato. No final, vocês estão fazendo um filme, entregando para a gente, falando, olha, ele se move, a gente está identificando tendências, parece que o caminho é por aqui, é por ali, mas, enfim, dá espaço para a gente fazer esse debate. Isso é muito bom. Um outro aspecto que vale a pena, eu acho que a gente precisa ressaltar muito, é a inclusão de segmentos em que a maior parte da mão de obra é feminina. As ciências sociais como um todo, não só os partidos políticos, mas as ciências sociais, elas têm determinadas... Existe um imaginário clássico do que é o trabalho e do que é o trabalhador. E isso marca as ciências sociais. Eu estou lembrando aqui de uma aula que eu costumava dar uns anos atrás, que eu fazia sempre a graça de falar para os alunos, vamos procurar no Google, trabalhador, trabalhadora. Eu dei essa aula em inglês, então era worker, que não é homem ou mulher. E o resultado eram homens de capacete na indústria, enfim, movimento trabalhador, então a gente olha. No entanto, sobretudo no Brasil, a composição, a gente tem as famílias monoparentais, enfim, que são as mulheres que são as chefes de família, que são majoritárias, elas tendem a ser negligenciadas. E isso, às vezes, é feito de uma maneira que é relativamente sutil. Então, vamos entender as transformações no mundo do trabalho? Vamos. Fazendo o quê? Olhando para as plataformas, quais? As de transportes, os motoristas, e a gente sabe que, majoritariamente, esses dados a gente tem, o IBGE começou a medir, é mais de 90% de trabalhadores homens. Então, a gente entende as transformações no mundo do trabalho no século XXI, a partir da experiência masculina. Essa pesquisa não aceita isso. Ela vai olhar para segmentos, inclusive aqueles que foram plataformizados nesse sentido, estrito, da plataforma intermediando o contrato de trabalho, mas ela vai olhar também para as mulheres. Isso é muito importante. Eu sempre gosto de lembrar que a flexibilização do trabalho no Brasil começa pelos salões de beleza. E a esquerda não falou muita coisa. A gente tem que pensar como nós nos comportamos com a lei do Salão Parceiro. E, no entanto, e a gente também tem dados da PNAD que ajudam a gente a ver isso, a importância das trabalhadoras, depiladoras, manicures, desse setor de cuidados. O peso delas na economia é imenso. E aí, para talvez fechar, não, mas para passar um pouco a discussão dos desafios, eu vou trazer um outro tema que já apareceu em várias falas aqui, mas vale a pena retomar. O Matheus um pouco tratou disso. É que essa é uma análise que abriga as ambiguidades. Ela não luta com elas. A gente não tenta resolver assim um preto e branco. Então, a gente pode falar em demanda por direitos e proteção social associadas a valores políticos de direito. porque o mundo real é assim. A gente não decide por um ou por outro. A gente pode falar em disposição à participação coletiva e nos limites de formas atuais ou tradicionais de organização do sindicato. Então, a gente precisa ser corajoso, do meu ponto de vista, audacioso, para fazer a discussão nesses termos. quais são as ambiguidades com as quais a gente se confronta. E aí eu passo para o que, do meu ponto de vista, são alguns desafios que a pesquisa expõe. Eu vou começar com um que eu gostaria muito que esse fosse um tema do nosso debate. Enfim, não aqui necessariamente, tomara que aqui também, mas em longo prazo. Qual é a agenda da esquerda para o trabalho no século XXI? Porque eu tenho minhas dúvidas se o que a gente tem é um problema de comunicação. Eu acho que temos também. Mas a gente tem uma agenda que dê conta dos desafios, que seja compatível com a infraestrutura tecnológica que está aí colocada. porque oferecer uma ampliação dos postos de trabalho assalariados no modelo CLT, tal como a gente conhece, é de fato uma alternativa viável? A gente vai conseguir fazer isso e os trabalhadores querem isso? Eu acho que a gente precisa se perguntar de fato, ouvi-los sem parar, enfim, fazer uma reflexão muito aprofundada. por quê? E a pesquisa mostra esse relatório realmente assim, eu disse, eu consumo as pesquisas daqui da fundação há muito tempo e de novo não decepcionou, porque a flexibilidade aparece como um valor. O trabalhador vai abrir mão dela e aí eu volto a falar do gênero e eu vou trazer, eu acho que vale aqui trazer a minha experiência de pesquisar o mundo do trabalho informal há mais de 10 anos. A informalidade para as mulheres especialmente que são principais responsáveis pelo cuidado de filhos, de idosos, elas não têm muita opção. O trabalho delas de cuidado dos filhos muitas vezes é incompatível com o esquema da CLT. Elas precisam da flexibilidade de horário, elas precisam poder trabalhar no mesmo espaço em que o filho é a manicure que faz a unha enquanto está fazendo assim com o pé no carrinho. Que resposta a gente tem para ela? A gente vai melhorar o mercado de trabalho, vai oferecer uma carteira assinada? Não sei bem se isso vai funcionar para essas trabalhadoras. E também para os trabalhadores que agora conheceram o novo modelo que a tecnologia permite. Que eles trabalhem, parem, dêem uma pausa, vai lá resolver alguma coisa em casa, volta, enfim. Depois tem uma questão que a gente tem modalidades de trabalho que apresentam poucas barreiras de entrada. As plataformas, elas são um exemplo disso, mas o trabalho é informal, de certa maneira, dependendo de qual é. Eu estou vendo a Gil aqui, vou aproveitar para dar um oi. A Gil me ensina muito sobre o que é entrar no mercado de trabalho informal. Não é fácil, não sei, não é que você vai lá e está tudo pronto para você, tem um processo. Mas ainda assim é diferente de ir buscar um emprego no mercado de trabalho informal, passar por processos seletivos. Um outro aspecto que a pesquisa levanta e que eu acho que a gente precisa pensar muito seriamente nele, é na relação problemática com patrões, que é histórica. E daqui a pouco eu vou voltar nisso. Também destaquei, mas já, acho que já foi bastante falado, que é a atenção à questão da saúde mental. É um dado muito impressionante, Jordana, que não surpreende, mas impressiona. Então, assim, de novo, voltando à questão da agenda, na nossa agenda, como é que a gente dá conta da situação da saúde mental? Quais são as razões, e como elas se manifestam? Enfim. A questão das novas tecnologias e seus efeitos sobre o mercado de trabalho, e aqui eu morro de medo de tocar nesse tema, porque é o meu tema de reflexão e de pesquisa e eu desando a falar. Talvez a gente faça isso nos debates. Mas eu acho, sobretudo, que a gente está diante do desafio de imaginar e criar novas formas de participação política que atendam a essa demanda dos trabalhadores. Isso também é um dado que eu tenho encontrado na minha pesquisa qualitativa, etnográfica, e que me deixa muito, por um lado, animada, que, olha só, tem essa demanda, ela está pronta, mas o que a gente tem já formulado não atende, não vem. Como é que a gente resolve isso? para começar a concluir, eu fiz aqui uma listinha de possíveis dobramentos. Na verdade, eu quero mais pesquisa, eu quero que vocês trabalhem mais, a gente está em trabalhar mais. Então, eu queria entender melhor a questão das condições materiais, e aí tem uma diferença entre salário e renda, para fazer um comentário sobre o que aparece na pesquisa. Como é que essas pessoas estão lidando? E como é que é essa equação entre as questões materiais e simbólicas, que são muito importantes? Eu falava mais cedo da relação com o patrão, das humilhações, enfim. E isso vai levar a gente para a necessidade de observar com muito, mas muito cuidado os sentidos da precarização. eu acho que a gente está em uma reunião, enfim, estou me sentindo à vontade o suficiente, é a minha primeira vez na casa, mas já estou em casa. Eu estou escrevendo um livro sobre como o uso de rede social vai mudar a forma como trabalhadores informais pensam politicamente, enfim. Um dos capítulos, eu estou dando o nome ainda provisório, mas eu estou achando que eu vou deixar, que é precário o quê? que foi uma frase que eu ouvi no grupo focal que eu coordenei. Uma das pesquisas, a gente troca bastante sobre isso, né, Jordania? Uma das questões que a gente colocava era vocês se consideram precarizados? E essa foi a resposta de um dos participantes, precário o quê? E conforme a gente conversava não só com esse grupo, mas com outros, ficou claro que não é um problema de saber o significado de precariedade do dicionário, se sabe, mas não necessariamente eles se entendem como precarizados. E a pesquisa também dá alguns dados que apontam nessa direção. 71% se percebem como classe média, não é isso? Tem uma percepção aí de ascensão social, então quais são os limites do nosso discurso? E aí a nossa questão da comunicação, quais são os limites do nosso discurso? E é evidente que eu não estou negando a precarização com isso, mas é que eu acho que é um termo que ele foi sendo tão usado, tão desgastado, tão alargado, uma arquiteta que presta serviço, que é muito bem remunerada, que tem o filho na escola particular, na zona sul do Rio de Janeiro, ela não tem estabilidade, ela é precária, ela é uma trabalhadora precarizada, como Uber, assim, eu acho que a gente está precisando olhar do ponto de vista político mesmo, acadêmico nem se fala, mas político com cuidado. E empreendedorismo eu acho que também merece um pouco de cuidado, eu estou vendo com muito interesse isso que pode ser uma inflexão, uma espécie de desgaste do empreendedorismo, mas eu acho que a gente precisa também investigar um pouco melhor se tem um valor positivo, porque tem uma coisa que eu ouvi muito nas minhas pesquisas que é assim, não, eu não me considero empreendedor, mas eu quero ser, porque empreendedor ele é bem sucedido, tem uma série, então tem um valor positivo aí, talvez, acho que a gente precisa investigar. E depois, eu acho que para fechar, eu queria fazer esse comentário, de que lendo o relatório, eu fico com uma impressão assim, muito clara, de que tem uma parcela muito ampla da classe trabalhadora que está em disputa, mas no final das contas, eu acho que ela inteirinha está em disputa, inclusive os bolsonaristas, porque tanto o bolsonarismo como os movimentos de extrema direita, enfim, do mundo inteiro, de vários lugares da Europa, dos próprios Estados Unidos, ele se organiza muito rápido, e eu acho que ele se organiza muito rápido porque aparece uma agenda nova do lado de lá, que pode ser uma agenda absolutamente delirante, mas ela é nova, ela fala, olha, isso aqui que a gente tem não está servindo mais, e ela acaba capturando esse trabalhador. Me parece que a gente está chegando no momento de desgaste dessa agenda que foi apresentada poucos anos atrás, e que a gente pode fazer uma disputa com condições de ganhar, de levar, mas para isso a gente vai ter que caprichar no diagnóstico, não dá para se dar o luxo de errar a leitura, mas para isso a Fundação Percel Abramo, a Casper, as fundações todas que estão aqui representadas estão contribuindo muito. De novo, obrigada pelo trabalho e pelo convite. Muito obrigado, Cristina, bastante provocadoras as questões que você levanta, acho que, enfim, merece a reflexão de todos nós, exatamente nesse descolamento das agendas políticas e com a realidade concreta encontrada pela maioria da classe trabalhadora e a gente sabe que em outros momentos históricos esse descolamento da agenda de esquerda e essa prevalência do pensamento conservador nesse segmento e em outras latitudes gerou respostas bastante problemáticas do ponto de vista inclusive de comprometer o futuro da humanidade. Então é um tema central para uma agenda que se coloca contra o autoritarismo e a extrema direita. Eu também acrescentaria que muitas respostas novas têm surgido, inclusive na América Latina e sempre me parece que a gente acaba não dando a visibilidade necessária para essas respostas que têm aceitação, que têm formulado novos projetos políticos e que apontam aí, talvez, para caminhos distintos para esse debate que a gente vem promovendo aqui também. Bom, eu queria passar a palavra agora para o companheiro Paulo Ramos do Reconexão Periferias. Muito obrigado por estar aqui conosco, que eu sei que você fez um enserço tremendo para estar aqui conosco nesse debate. Muito obrigado. Obrigado. É, eu tinha que estar aqui, não tem jeito. O Matheus chamou, o Jordão ajudou, o árabe chamou, tem que vir. Obrigação. Eu fico muito feliz de poder comentar, enfim, como estamos aqui na Fundação Pécio Abramo, tenho acompanhado isso aos poucos e nessas conversas que a gente, que está na mesma instituição, proporciona, toma um café, visita, troca uma ideia, ó, descobriu uma coisa interessante, quero que você veja. Então, bem, eu gostei muito de, assim, valorizo muito esforço, de verdade, quero dizer isso publicamente, de fazer esse desenho de pesquisa, de fazer esse esforço de pesquisa, e é muito raro de acontecer, quem está também no mundo da pesquisa sabe disso, que criar uma agenda de pesquisa desse tipo é muito difícil, porque precisa financiamento, precisa ter uma estabilidade institucional, precisa ter vontade política e fazer o que o CASB está fazendo, o que o NOPE faz, o que nós no Reconexão Perifarias fazendo, é porque existe, felizmente, uma fundação, pelo menos uma, que é a Fundação Pessoa Abrama, desse esforço aqui, e esse esforço consertado de pensar, pelo menos, no médio prazo estendido, e esse esforço de médio prazo, de longo prazo, nos ajuda bastante a colocar as nossas energias num local que muitas vezes, usando os pares, nos tira, que é eleição, precisa ganhar eleição, precisa fazer o que? precisa parar de pensar e virar voto, isso é importante, mas é importante também fazer outras coisas e pensar adiante, eu acho que isso que vocês proporcionam pra gente. E, assim, o que o CASB está se propondo é uma tarefa parecida com o que a gente toca lá no Reconexão Perifarias, né, Arthur? Que é entender essas transformações, de qual o impacto das transformações nas relações de classes sociais, econômicas, políticas e ideológicas, na organização política do Brasil. Eu entendo que vocês estão fazendo esforço pra entender, compreender o estado das opiniões, dos interesses, das vontades, né, enquanto nós, na Reconexão, estamos tentando fortalecer as agendas políticas do que a gente chama de periferias. E aí que eu, é a parte desse local que eu estou falando, né? E tem uma primeira coisa que eu gostaria de comentar, que é o dado sobre participação social. Pra mim, esse é um dado muito, muito importante. Porque nós temos um mapeamento lá no Reconexão de mil organizações que falam das periferias do Brasil, e dessas mil organizações, 50%, não tem nenhum vínculo partidário, não participa de nenhum conselho, não contribui com nenhum, nunca participou de nenhum processo de elaboração política, de políticas públicas, e também não acessou recursos públicos. E quando eu leio o relatório de vocês, eu não deixo de pensar nisso. E me parece que aqui, o que vocês estão trazendo, é... é uma caracterização muito parecida com o que a gente localizou, porque as organizações mais novas do nosso mapeamento participam muito menos. É numa razão de 3 para 10, enquanto quando você vai nas organizações que foram fundadas nos anos 90, é de 7 para 3. Então, quanto mais velha a organização, maior o envolvimento de participação social desse nível, participação política nesse nível, enquanto que as organizações mais jovens participam muito menos. embora haja associativismo. Então, muitas vezes... E aí, o que me faz pensar, olhando os dados de vocês, é que me parece que essa participação social está muito voltada a tentar resolver problemas imediatos, aspirações imediatas e um tipo de associativismo, de participação social, que visa a... Não tem como o horizonte principal uma transformação estrutural da sociedade. Eu acho isso um fator muito importante para a gente pensar. E eu faço aqui... Queria fazer também uma diferenciação entre o que seria... eu acho importante para pensar no espectro... O que vocês me levam a pensar é que é preciso fazer uma diferenciação muito clara entre a opinião, como que isso se corresponde a preferências partidárias, como isso se manifesta de forma política. A gente sabe desde o... desde aquela privatização do Lenin sobre o conceito de ideologia, que ele fala que, enfim, existe uma amálgama de ideias e de valores nas classes trabalhadoras que são conservadoras, são progressistas, são reacionárias, são revolucionárias. Mas é preciso que haja uma vontade política de organizar esses interesses, esses valores, esses ânimos para que essas vontades sejam direcionadas. E aí, nesse... nesse... nesse entendimento, é fundamental a gente entender qual foi... Eu acho que o impacto que vocês trazem aqui e acho que vocês valorizam muito isso, o relatório valoriza muito isso, é a experimentação da mobilidade social. A experimentação da mobilidade social que a gente viveu nos últimos 20, 30 anos com... E eu falo assim, desde os anos 90 com a universalização do ensino médio, né? A ampliação estruturada do salário mínimo, programa de benefícios continuados, Bolsa Família, cotas nas universidades públicas, ProUni, tudo isso fez com que a gente colocasse uma grande quantidade de pessoas num extrato superior de renda, né? E esse extrato superior de renda, de repente, começou a visualizar um distanciamento de onde ele veio, começou a aspirar, ter aspirações próprias de valores de elites, só que agora parece que encontrou um teto, né? E esse teto faz com que antes todo mundo se dizia classe média, mas atribuindo à classe média determinados valores até, assim, propriamente, né? Classe medianos de conservadorismo, né? O que vocês estão mostrando aqui agora, na verdade, é um pedido por direitos, por estabilidade, assim, a gente é classe média, mas a gente não tem estabilidade, a gente é classe média, mas eu gostaria de ter alguma seguridade social, a gente é classe média porque a gente não é, eu não fui o que eu era antes, ou seja, é uma experimentação de mobilidade social mediada já por um tempo, já por uma temporalidade, e aí é fundamental que a gente consiga visualizar essas transformações dentro de um projeto maior, que eu falei aqui de opinião, adesão a partidos políticos, vontades eleitorais muitas vezes, mas também tem uma questão de disputa de hegemonia cultural, né? Eu acho que é esse que é o nosso, se existe um interesse maior aqui, não é, Jorge? Eu acho que o interesse maior é a disputa pela hegemonia cultural, né? De conseguir criar formas de agregar as vontades e os interesses dessas classes trabalhadoras em vista de um programa maior, né? Só que dentro, e se a participação, só que como que a gente vai fazer isso se a participação social, mesmo aqueles que são, que pensam em participação social, pensam em resolver seus problemas imediatos quando entram para o associativismo. É preciso colocar mais coisas no horizonte, é preciso retomar as grandes palavras que falavam de transformação social, de mudança, de emancipação. É inegável que existe aí o impacto da ideologia neoliberal, de uma moral neoliberal. isso está colocado no mundo das ideias, está colocado no mundo da vida real. Essa flexibilidade, só que não adianta a gente simplesmente dizer isso é impacto do neoliberalismo, não vamos jogar com isso, vamos repelir, não. Eu acho que existem coisas que precisam ser flexibilizadas, sem dúvida. Não dá para dizer que a escala seis por um não deve ter adesão da grande massa dos partidos de esquerda. e isso é algo que tem que estar na nossa agenda de programa, o fim da escala seis por um. Eu acho que a ideia da flexibilização é algo que a gente precisa entender radicalmente, porque como a vida urbana das cidades hoje é organizada, uma cidade de 200 mil habitantes, eu não estou falando de São Paulo, uma cidade de 200 mil habitantes para você levar o filho na escola depois de ir no trabalho você vai perder duas horas se você andar de ônibus. Então, eu acho que a estruturação, o que aconteceu foi que a estruturação das cidades, urbana das cidades, acabou reproduzindo problemas de segregação urbana. E a gente precisa estar atento para isso também, eu não sei como que isso aparece na pesquisa, mas eu acho que isso também é um elemento que impacta decisivamente na forma da vida das classes trabalhadoras. É daí que surge, por exemplo, a necessidade de falar de periferias e não as periferias que estão asfatadas do centro, mas aqueles lugares que são desassistidos, que são empobrecidos, são vaporizados, estruturados. Periferia é pensada no sentido mais amplo. E dentro dessas perspectivas, eu também, a passar desse momento de experimentação de uma mobilidade social que, enfim, ela é limitada, essa mobilidade social também, outros problemas acontecem e eles precisam ser visualizados. Eu queria saber também como que isso é mediado pelas questões de raça e pelas questões de gênero. Como que mulheres e homens percebem essa adesão ou contrariedade a esses valores? ou mesmo como que brancos e negros identificam-se como classe trabalhadora ou gostariam de ter direitos ou não? Porque, assim, todos os estudos tradicionais sobre classes sociais mostram que a formação das classes sociais não se dá apenas no mundo do trabalho. Ela se dá em outros ambientes por meio de outras experimentações. E agora a gente precisa decisivamente compreender como que a disciplina desses lugares que reúnem as massas trabalhadoras são organizados. A gente está passando por um processo que eu gosto de chamar de que é um novo ciclo de democratização. Passado tudo o que aconteceu em 2013, golpe contra Dilma, governo Temer, o governo Jair Bolsonaro. Agora a gente tem a possibilidade, a oportunidade de atualizar os nossos interesses, as nossas agendas políticas, a nossa pauta política. E eu acho que é preciso dentro dessa nova conjuntura compreender e eu acho que, enfim, vocês estão saindo na frente para isso, compreender como que a gente pode criar essas formas de interlocução com a sociedade brasileira que não vai ser apenas a criação de conferências nacionais, orçamento participativo. Isso tudo, o governo federal, por exemplo, está patinando excessivamente nisso. a Fiocruz veio nos procurar, a Fiocruz que trabalha com participação social, veio procurar a gente, assim, meio que outras pessoas do governo também vêm procurar a gente para falar, olha, como que a gente fala com os movimentos sociais das periferias porque, meu Deus do céu, ninguém quer falar com a gente. e isso não era assim, nos anos 2000 isso era uma briga para você conseguir participar da conferência, entendeu? Hoje, eles, ou seja, são muitos desafios, eu acho que a disputa pela hegemonia cultural tem que estar na agenda, eu acho que a gente precisa ser inovador nas formas de participação e tem que incorporar determinadas transformações que já estão tomadas na realidade, o empreendedorismo não gosto, mas chegou para ficar, vai ser hegemônico? Não, vai ser hegemônico? Não vai ser, mas é uma realidade e são pessoas pobres que falam disso muitas vezes, não são as pessoas de classe média alta, a ideia de empreender dialoga com essa possibilidade da flexibilidade, da liberdade, da maior autonomia, da ausência de patrão, o nome é péssimo, mas será que não existe uma legitimidade aí no processo de autonomização das pessoas, de criar a própria renda? Isso é o que as mulheres negras sempre fizeram desde que ganharam a sua primeira carte de alforria. Então, eu acho que é preciso que a gente se restabeleça em um novo, uma ampla nova agenda de articulação social com movimentos sociais para pensar esse novo ciclo de democratização em que nós passamos por tantas transformações inclusive das quais nós somos autores delas. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Enfim, foram contribuições bastante relevantes. Acho que todos e todas aqui apresentaram leituras a partir da pesquisa que somam bastante ao relatório e que abrem novas possibilidades de debate, de reflexão.